E aí, migas! Vocês estavam tão ansiosas quanto eu pra essa rotina de hoje? Então bora que finalmente a gente vai resenhar toda a linha Glicolic Gloss de Eusebio de L'Oreal Paris. Mete o dedo neste like aí e só bora! Ai, eu recebi tanta mensagem pra eu testar essa linha e eu não tava entendendo o que aconteceu, qual era o hype. Espero que você também vai entender o desespero das minhas jujubas, que eu também fiquei desesperada depois que eu li o review da linha. Porque simplesmente Glicolic Gloss é uma linha muito voltada pra antiporosidade, tem um pH muito ajustado. Vou bater produto a produto com vocês, como eu sempre faço, e vocês vão ver como é que não surta, né? Bora lá! O principal ativo da linha Glicolic Gloss é o ácido glicólico. Os produtos têm 6%, 3% do ácido glicólico, que é um ácido muito usado no skincare, né? Acho que desde o ano passado eu tô vendo vários produtos que vêm trazendo o ácido glicólico, como essa saída pro skincare, mas no cabelo ele também tem suas vantagens. Nos fios, o ácido glicólico tem um alto poder de condicionamento e hidratação, contribuindo pra tornar os fios mais fortes, resistentes à quebra. Tem um efeito também de cabelos mais protegidos, possibilitando o uso de ferramentas térmicas com mais segurança. Tem muitos benefícios e essa linha é totalmente voltada pra isso, pra um fio mais forte, mais hidratado. E o pH, lindo, lindo! Tô até com um fitinho de pH aqui pra gente medir junto, assim, ó. Na linha a gente tem o shampoo condicionador, vocês não tão entendendo. Acidificante, tá? Eu vivi para ver este momento. Acidificante, a máscara de tratamento e dois produtos que podem ser usados como finalizador, né? Que é o creme de pentear supergloss e o sérum prolongador de gloss elixir. Bora começar pelo shampoo. Esse aqui é o shampoo extra gloss e esse shampoo é ácido. É isso. A proposta dele é ser um shampoo bem limpante e que combata também a porosidade. Ele não é um shampoo liberado aqui na composição. A gente vai ter sulfato, tem mais dois tipos de detergente. Ele tem 3% do ácido glicólico, que é o principal ativo dessa linha inteira, né? O ativo do babado. Spoiler! Eu já testei uma vez essa linha e achei... Vocês têm que ficar até o final pra ver, tá? Vamos lá, de fitinha de pH pra medir? Ela tem uma fitinha de pH e um sonho. É isso. Gente, já ficou laranja e a felicidade já bateu, né? Obviamente. Laranja é a cor da felicidade nesse canal. Entendam. pH tá dando aqui 5. É um pH bem ajustado. Tendo em consideração o pH do couro cabeludo também. Porque a gente aplica o shampoo no couro cabeludo, então ele tem que estar em conformidade também. Achei tudo. O shampoo tem essa tonalidade levemente perolada. É um esbranquiçado, assim, bem leitoso. E o cheiro da linha, eu diria que é levemente floral, meio frutal. Será que eu acertei? É um pouco mais adocicado, assim. Tem aquele, sabe? Uma fragrância meio marcante de Euseb, que parece um perfume, assim, né? Muito envolvente, eu diria. Tá vendo? Hoje eu tô, assim, inspirada nas sensações olfativas. A fragrância me agradou bastante. Usaria super. Aqui o cabelo pra vocês, né? Averiguarem o antes. O cabelo tá assim. Tá no seu... Segundo day after. Lavei antes de ontem. E agora lavarei de novo. Plena e feliz. Bora lá. Vou usar essa quantidade de shampoo aqui. A textura dele é um shampoo um pouco mais firminho. Não é super líquido. E aí eu divido aquela quantidade em dois, aplico metade aqui, ó, na raiz, na parte da frente. Metade na parte de trás. É um shampoo que faz bastante espuma, né? Como vocês estão vendo aí. Coloquei uma quantidade bem pouca. Ele tem um bom desembarasse, assim. Enxaguei o cabelo, como eu mostrei pra vocês, né? E achei que, de fato, o shampoo tem esse resultado bem em punch. O que pode ser uma ótima pedida pra quem tem o cabelo, o couro cabeludo mais oleoso, né? Quem produz mais oleosidade pode ser uma boa. Pós-limpeza o cabelo ainda tem um brilho. Já tem um brilho, na verdade, né? Pega ácido fazendo seu trabalho por aqui. E aí, vamos pra máscara de tratamento? Como é que essa linha funciona? A recomendação do fabricante é aplicar o shampoo, né? Enxágua. Máscara de tratamento, deixa de enxágua. Aplica condicionador e acidificante junto. Depois enxágua. E é isso aí. E o finalizador, né? No final de tudo, o finalizador. A mecânica é bem simples de entender, assim, sabe? Então bora. Bora que a gente vai pra máscara de tratamento agora. Máscara de tratamento em mãos. E o principal ativo, como a linha toda, é o ácido glicólico, né? A máscara e também o acidificante tem uma porcentagem maior de ácido glicólico, 6%. Máscara de tratamento antiporosidade. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas é sempre bom repetir. Eu gosto bastante dos pHs das máscaras de Oceve. São muito bons. E eu imagino que esse aqui também não vai decepcionar. Então bora. Restauração completa para um góz intenso. Ela é uma máscara liberada pra low. Ela tem silicone aqui na composição. E a proposta dela é preencher as falhas do fio e uma cutícula visivelmente mais selada. Ai, que delícia, ó. O mesmo cheiro floral, meio frutado, assim. E, obviamente, a hora que a gente mais gosta. O pH da máscara de tratamento também deu 5 aqui pra mim. Tá bem parecido com o pH do shampoo. Bem parecido, né? É o mesmo pH do shampoo. A textura dela é mais fluida. Não é máscara super densa. E bora, gente. Vamos aplicar aqui pra ver. Ela espalha bem fácil no cabelo, né? A textura dela é bem fluida. Então ela espalha facinho. O cabelo fica bem, meio macio quando você aplica. Aplicarei com muita perseverança nessa parte de trás do cabelo. Vocês sabem que é a minha parte onde o cabelo é mais poroso. Então, hoje, meu cabelo poroso será um tratamento de rei. Ou rainha, né? Enfim. Aqui é aplicar e deixar agir por 5 minutos a recomendação. É aquele tipo de máscara que é ideal pra ter no banheiro, né? 5 minutos, você desliga. O chuveiro vai se instabuar. E vai que vai. Vou esperar uns minutinhos e já volto. Aguentei. Gente, tô de volta. Enxaguei a máscara. E observem. Que coisa linda. Gente do céu, olha que lindeza. O cabelo ficou muito macio pós-máscara, assim, sabe? Foi feito bem macio, bem gostoso. E bora pro próximo passo? Estamos aqui com um combo, tá? Vamos passar os dois. Próximo passo que a gente vai testar é o condicionador, juntamente com o acidificante. Condicionador Sela Gloss. 4% de ácido glicólico ali tem na composição. E serve pra laminar as cutículas. Lamina cutícula e Sela Gloss. Cabelo com 3 vezes mais gloss. A linha já tem um exclaim assim. Cabelo poroso e sem brilho. Usa essa aqui, entendeu? Na composição do condicionador a gente tem 2 silicones. Então ele acaba sendo liberado pra low. Textura do produto. Nossa, que delícia. Ó, é um condicionador mais firminho, vocês viram? Mais firminho, mais firminho do que a máscara, inclusive. Bem legal. Aplicarei no cabelo. Gente, esse condicionador... Ele é surreal, sério. Eu já usei ele uma vez e a minha impressão foi a mesma que eu tô tendo agora, assim, sabe? O cabelo fica desmaiado, desmaiado. Esse combo de condicionador e acidificante, já tô dando spoiler mesmo porque eu não me contive. Fica o cabelo muito, muito, muito desmaiado. Essa parte de baixo do cabelo, depois que eu lavei, assim, no Day F, ela deslisava assim. Fica um efeito muito alinhado mesmo. Não tem outra palavra pra isso, né? Fica bem alinhado, bem escorregadio o cabelo. Ele tá um alinhado que fica. Nessa parte de baixo do cabelo aqui, eu senti muito esse efeito, sabe? Isso aqui no banho, você aplica seu condicionador, normalmente, né? Estou aqui porque a gente tá gravando. E aí, na sequência, você já pode vir com acidificante, que ele vem assim, né? Nessa embalagem, tem essa tampinha. Eu gostei da forma de aplicar o acidificante. Ele é em spray, você aperta assim. A textura dele é mais fluida, né? Pra poder passar pelo spray e tudo mais. Acidificante Ultra Gloss. Tratamento pH ácido. Ai, chega, chega a me arrepiar, assim, sabe? Com 6% de ácido glicólico. Boosting Extra Gloss, que resiste até 6 lavagens. Esse efeito gloss é um efeito, né? Super brilho. Então, ele diz que prolonga esse brilho ali até 6 lavagens. Se você usar ele pra sempre, vai virar pra sempre. O acidificante Ultra Gloss é um tratamento ácido, que combate a porosidade dos fios desde o primeiro uso pra impulsionar o gloss do cabelo. Tudo! Aí, eles vêm explicando também que o pH é mais ácido porque fecha as cutículas, né? Porque as cutículas abertas do cabelo acabam, né? Vazando todas as propriedades do cabelo. Então, não é bom ter as cutículas mais porosas, mais abertas, porque o cabelo fica mais fraco com mais facilidade, né? É isso, gente. Felicidade. Aplica depois o condicionador e depois você deixa de ir por 5 minutos. É recomendada a utilização duas vezes na semana ou quando sentir necessidade de um busto de brilho. Pra mim, será o quê? É isso aí. Toda vez que eu lavar, praticamente, né? Vamos lá. Essa linha, ela não é especificamente pra cacheadas, né? Então, por isso que tem esses exclaims diferenciados, assim. Porque a maioria das cacheadas e crespas, a gente tem realmente o cabelo mais poroso, naturalmente. E aí, perde brilho, o cabelo costuma ficar poroso praticamente no day after, né? Então, a gente tem esse combate com o cabelo poroso com muito mais afinco, né? Do que outros tipos de cabelo. Deixa eu mostrar a textura pra vocês. Essa é a textura dele. Você espirra, ele escorre, tá vendo? Ele é um produto bem fluido, assim. É perfeito, inclusive, pra você aplicar do jeito que eles recomendam, né? Que é por cima do condicionador, enfim. Aí você vem só com ele aqui e vamos por partes. Depois eu dou uma, sabe? Uma enluvada pra misturar tudo. Então, isso aqui, depois que você mistura os dois, gente, o cabelo fica, sabe? Realmente desmaiado. Muito bom. A textura fica incrível. Fiquei tão emocionada nesse momento que eu esqueci de falar o pH dos dois, né? Condicionador e acidificante. Bora. Na composição do acidificante, a gente também tem o óleo de coco, além do ácido glicólico, né? E ele é um produto que é liberado pra Nylon Pool, liberadaço, tá? pH do acidificante, bora? A gente já testou nesse canal acidificantes que não eram ácidas, né? Tristeza. Eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Porque tem uma coisa que você vai arrasar no pH dos produtos, tá? É isso. Temos aqui o pH de 4. O acidificante é o produto que tem o pH mais ácido da linha, que faz jus ao nome dele, né? Acidificante. Show. Quanto mais próximo de 3, mais felicita o nosso cabelo poroso, porque as cutículas ficam mais saladinhas. Então é isso. Felicidade. Bora pro pH do condicionador? Gente, o pH do condicionador é tudo, viu? O pH do condicionador deu 4. Felicidade. Bate super bem com o pH do acidificante. Show. 10 de 10. Vou esperar agir um pouquinho e já volto com o resultado. Aguenta aí. Tô de volta. Enxágua esse cabelo. Tá muito bonito. Tá um brilho muito bonito esse cabelo. Aqui na frente, então, belíssimo. Vamos lá testar o creme Super Gloss. Ele também não é um produto especificamente pra cacheadas, mas eu acho que vale a pena a gente testar por aqui. Ele tem 3%, complexo com ácido glicólico. Para uma cutícula mais alinhada. Mesmo em condições extremas. Loucura. Loucura. Babado. Com filtro UV. Ai, gente. Essa linha, sério, perfeita. Com filtro UV e proteção térmica, tá? Aqui na composição dá pra ver que o creme não é liberado, tá? E também tem a informação sobre proteção térmica, que protege até os 230 graus. Textura do creme. Ai, eu achei a textura bem interessante, tá? Ele tem uma textura meio de gel creme, sabe? Tem um fundo bem gelatinoso. E eu tô gostando bastante de creme nessa texturinha. Textura é muito interessante. Ele tem essa cor esbranquiçada. Ele tem essa liga, porém ele é mais líquido, assim, sabe? Não é super líquido, eu diria que o intermediário, porém tem esse toque de gel. Tô louca querendo saber o pH. Vamos lá. O pH do creme de pentear tá dando aqui na casa do 5 também. É o mesmo pH do shampoo, da máscara de tratamento. Vamos lá pra finalização? Vou fazer minha finalização de todos os dias pra gente ver como é que ele vai performar. A textura desse creme é muito, sabe, satisfatória. É isso que eu sinto. Muito satisfatório. Eu gosto. Espalha super bem no cabelo, assim. É uma textura realmente não é pesada. Também não é levíssima. Eu diria que tá quase no meio termo ali. De leve pra médio, assim. Tô aqui fazendo a finalização como eu tô costumando fazer com o cabelo úmido. Gente, cabelo finalizado. Como eu senti que a textura dele é um pouquinho mais leve, eu apliquei um pouco mais de produto do que eu tô acostumada. Não muito. Mas eu senti que o produto consegue, né, aplicar um pouquinho mais de quantidade. E aí ele está assim, ó. Eu achei que, por enquanto, forma cacho legal, segura, entendeu? E aí eu vou aproveitar para secar esse cabelo com secador agora, com difusor. Pra gente dar uma acelerada no processo e também a finalização que vocês estão acostumados a ver por aqui, tá? Aguenta aí que eu já volto. Tô de volta com o cabelo finalizado pra vocês. E já dei aquela amassada, soltei a raiz. Ele ficou assim. É uma linha que não é específica pra cacheada, né? É um produto que não é específico pra cacheada. Justamente por isso que eu achei tão legal. Porque ele entregou uma definição muito boa pra um produto que não é específico, assim, sabe? Ele tem esse poder de modelar bem. É uma definição que eu diria ali numa escala de alta, média ou baixa. Seria média. Tem um efeito muito leve no cabelo. Eu apliquei uma quantidade um pouco maior do que eu aplico nos outros produtos que eu uso geralmente. Mas mesmo assim, ele não tá um cabelo que tá, sabe? Com produto transferido pra mão. Não tá uma textura áspera também. Tá bem deslizante. Igual eu falei pra vocês, aqui embaixo na nuca, fica um negócio que eu não sei explicar. Muito, muito escorregadio, assim. Muito bom. Bem alinhado, assim. Aqui atrás os cachos também estão definidos, ó. E o cabelo, de maneira geral, tá bem macio. Com um brilho bem bonito também, olha. Faltou o último produto, que é o Serum. O Serum Prolongador de Gloss Elixir, ele pode ser usado também como finalizador. Eu imagino pra quem tem o fio mais fino, o cabelo com menos curvatura, vai ser legal porque ele é um produto bem, bem leve, tá? 72 horas de gloss intenso com filtro V também tem proteção térmica, tá? Aqui na composição a gente tem dois silicones, então vai ser liberada pra low. E na composição ele tem, diferente do outro, ele vai ter óleo de rícino. A textura desse produto, a textura barra o produto em si, é a coisa mais linda do mundo. Vocês não estão entendendo. Porém, não é um óleo, ele é um... como se fosse um gelzinho. Mas é a coisa mais linda. A cor dele é translúcida, com brilhinhos rosados no fundo, é a coisa mais linda. Igualzinho a embalagem, assim. O brilho da embalagem, o brilho do produto, lento. E aí, como eu tô gostando de usar ele? Nas pontinhas do cabelo. Fiz isso da outra vez também. Por exemplo, ah, quero mais definição aqui. Fiz a minha finalização, quero mais definição. Ou então, pra você poder também usar no Day After, o cabelo já tá opaco, tá, não sei o que. Aplica ele no Day After. Como ele tem proteção térmica, ele na verdade é um produto bem versátil, né? Dá pra você usar, se for usar o secador, algum modelador de caixas, alguma coisa do tipo assim. E ele dá um brilho bonito e é um produto levinho que não pende, assim, sabe? Não tem aquela pegada de óleo, ele tem uma pegada mais como se fosse um gelzinho mesmo. PH do nosso Serum tá dando aqui... 4, se eu não me engano aqui... É, não, sim, 4. Bem ajustadinho também. Vamos lá pros valores dos produtos? O shampoo, nesse tamanho de 200ml, ele tá custando em média... A gente achou que ele é de R$15,99. Condicionador também, 200ml, custando R$18,99. Máscara de tratamento, o tamanho dela é 300g, custando R$28,89. Creme Super Gloss, no tamanho de R$250,00. Custando em média R$21,99. Acidificante Ultra Gloss com esse tamanho de 200ml também, o mesmo tamanho do creme de pentear, custando em média... R$39,99. Considerações gerais da linha. Fiquei muito contente, eu entendi por que vocês queriam tanto que eu testasse essa linha. Porque, principalmente por ser uma linha que encontra fácil pra comprar, na maioria, na maior parte do Brasil, né? Um acesso um pouco mais fácil. A gente tem uma linha de muita qualidade. A gente tem um ativo super forte e diferente, né? Ainda não vi ácido glicólico em muitas linhas brasileiras. É um ativo bem inovador. PH bem balanceado pra esse tipo de linha que a gente encontra com facilidade e tudo mais. Produtos inovadores nessa categoria de produtos também. Tem o acidificante, que é ali, ó... Tudo! Mas creme de pentear e serum com proteção térmica e proteção UV... Gente, sério! Eles elevaram muito o nível dessa categoria. Eu acho que, realmente, é o Sérgio de L'Oreal Paris. Deu um nome nessa linha. É o babado do ano mesmo. Não tenho nem o que comentar. De performance, pra mim, também não deixou a desejar, assim. Achei que entrega. É bastante brilho, maciez, principalmente. Muita maciez nesse cabelo. Se eu tivesse que escolher um produto, eu não escolheria. Porque eu estou com problema de escolher um produto só da linha. Todo vídeo de rotina tem, né? Eu escolho um produto como favorito. E vamos lá pra essa difícil tarefa. Se eu falar que o acidificante vai ser muito óbvio pra vocês, né? Aí, ó que perfeito! Mas como o acidificante a gente aplica junto com o condicionador... Eu queria colocar os dois, né? Na minha lista de favoritos, assim. Se fosse pra escolher só um produto, eu escolheria esse casadinho de condicionador. Mais o acidificante. Pra mim foi surreal o efeito que deixou no cabelo muito desmaiado, assim. Belíssimo! Belíssimo! E aí, me conta se você já testou essa linha? Qual produto que você ficou com mais vontade de testar? Me conta aí! Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!